As vezes a violência está tão perto da gente e a gente não consegue fazer uma reflexão e atuar contra essa prática. Portanto, nesse momento eu chamo você a ter mais carinho, a acolher mais, a gente está mais próximo a compartilhar mais a sua relação com as mulheres. Não bata, beijo!